Eu tive semana passada em Manaus e eu não conhecia e estivemos lá em Alter do Chão no Pará, perto de Santarém. Foi um passeio muito interessante, a gente conheceu muita coisa e dentre as atrações tinha uma caminhada na floresta amazônica para conhecer essas atrações que tem na foto acima e um dos passeios era uma caverna, Maruara, Maruara, está escrito aí nessa foto. E nessa caverna, quando a gente chegou lá, tinha um grupo da Globoplay, ligado à Rede Globo, fazendo uma filmagem e eles pediram para que nós fizéssemos o percurso no sentido contrário, porque se fizéssemos no sentido original, a gente atrapalharia a filmagem que eles estavam fazendo. E eles disseram que eles tinham sido os produtores de Aruana, que é uma série da Globoplay, que eles disseram sobre ONGs. E isso me chamou a atenção e o guia da nossa excursão disse que eles estavam preparando um vídeo de dois minutos para passar no Rock in Rio, denunciando os incêndios da Amazônia e falando mal do governo. E o curioso é que quando nós chegamos na tal caverna que eles estavam filmando, estava muito cheiro de fumaça. E a gente disse, nossa, que cheiro de queimada, de fumaça, o que é isso? Ah, eles trouxeram um aparelho que simula fumaça para fazer a filmagem para colocar em dois minutos no Rock in Rio para chamar a atenção do mundo. Olha que ponto se chegou. Eles simularam um incêndio para fazer denúncias da Amazônia. Eu acho que isso aí a gente tem que fazer chegar de alguma forma ao governo ou fazer com que todo mundo saiba que isso vai acontecer para tirar o impacto dessa mentirada que eles estão fazendo. E a gente tem que fazer com que todo mundo saiba que eles estão fazendo. E a gente tem que fazer com que todo mundo saiba que eles estão fazendo. E a gente tem que fazer com que todo mundo saiba que eles estão fazendo.